E o nome dele é Bezondes Eu danço 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 E o nome dele é Bezondes E o nome dele é Bezondes Eu danço E o nome dele é Bezondes 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 Eu danço E o nome dele é Bezondes 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 E o nome dele é Bezond E a Bezond E a Bezond E o nome dele é Bezondes E o nome de Bezondes O mando apoiando no pé do morão Levanta o seu braço No adorão de monte No seu coração A estrela se abriu E o cavaleiro vazio E na boca da noite Uma estrela surgiu E boi, 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 e boi A lenda que corre no meio da noite No meio da chuva, com risco e vovão No meio de um raio, no cavalo, no bairro Da escuridão O anda apoiando no cavalo lá Levando seu carro pro reino encantado Já vai alcançado, marcado, errado No seu coração É boi, é boi, é boi, é boi É boi, é boi, é boi, é boi Rapaz, a galera ali debaixo daquela palhaça Mandando ver no formóvel No fogado, no pé do mourão No grito de soja e no agulho de morte Resonde a boiada no seu coração A estrela é o rio E o cavaleiro vazio E na boca da noite Com a estrela sensível É boy, é boy, é boy Transcrição e Legendas Pedro Negri